O trabalho da polícia começou no dia 1º de outubro do ano passado, logo após a moradia do aposentado Pelvino Resson, de 72 anos, ter sido consumida pelas chamas e o corpo do idoso localizado carbonizado. A investigação apontou o ato criminoso e um homem de 34 anos foi preso na noite da quinta-feira, 21 de março, suspeito do latrocínio consumado e incêndio criminoso. As equipes policiais foram chamadas a atender uma situação de incêndio. A partir de indícios de que o incêndio pudesse ser criminoso, foi instalado inquérito policial e procedido com todas as medidas de polícia judiciária. No curso do inquérito foram ouvidos diversos testemunhas, apreendidos alguns objetos e elaborados alguns laudos periciais. Reuniram indícios suficientes de autoria deletiva, tendo investigado como o suspeito de um crime de latrocínio seguido de morte e do incêndio criminoso. Esse incêndio teria sido praticado no intuito de esconder qualquer vestígio desse crime patrimonial que havia sido cometido. O investigado foi visto no dia do crime com expressiva quantidade de dinheiro. É um indivíduo que não tinha R$ 5,00 para comprar fumo na parte da manhã e ao final do dia estaria ingerindo bebidas alcoólicas e teria sido visto com várias notas de R$ 100,00 e R$ 50,00, além de ter estado na posse de um relógio da vítima. O filho da vítima disse que esse relógio não saía do pulso do seu pai. Esse indivíduo foi visto com esse relógio e inclusive vendeu esse relógio. Todos esses objetos, além de outros, foram apreendidos. Diante da gravidade da situação, tratar esse indivíduo com uma personalidade voltada para o crime, ele já tinha reincidência, já era conhecido das equipes policiais. A polícia civil representou pela prisão preventiva. Assim que a ordem judicial foi expedida, nós demos fiel cumprimento a esse mandado na noite de ontem. E agora esse indivíduo foi iniciado por latrocínio, um roubo seguido de morte, com a pena que vai variar entre 20 a 30 anos de reclusão e por incêndio criminoso também. Onde ele foi preso? Aqui em Pato Branco? Sim, ele foi preso aqui em Pato Branco, no bairro Morumbi. O delegado informou que o suspeito agrediu a vítima com um machado. Isso também foi confirmado pelo lado pericial. E o fato de incendiar a moradia que a vítima morava sozinha, foi para tentar ocultar provas do crime. Pelvino Rissom e o suspeito dos crimes se conheciam. No inquérito policial foi demonstrado que o investigado preso, ele recebia até ajuda desse senhor. Ele tomava café na residência, esse senhor, pelo que foi colhido de informação, era uma pessoa muito querida ali no bairro. E a despeito de tudo isso, acabou nessa tragédia. Esse indivíduo foi reunido nessas informações de que ele deu causa a esse resultado morte, roubou a vítima e incendiou a residência dela no intuito de afastar qualquer elemento de prova. O delegado responsável pela investigação, Eder de Oliveira, interrogou o homem durante a sexta-feira. Ele permanece preso à disposição da justiça.